Música Depois de se tornar a primeira do Brasil a conquistar a certificação ISO 9001 de 2015, a Câmara Municipal de Sete Lagoas não para de ser exemplo para outros legislativos do Estado. Depois de receber vereadores de Betim, na última semana foi a vez dos servidores de Itaúna, na região oeste de Minas, conhecerem um pouco da rotina administrativa da casa. Os servidores de Itaúna ficaram impressionados com os procedimentos e ferramentas administrativas que foram implantados. O presidente Caramelo se colocou à disposição e propôs um intercâmbio para troca de experiências. O Câmara Informa volta a qualquer momento. Música 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 Música